Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso assunto de hoje vai sair de português, tá certo? Por enquanto a gente encerrou o português. Hoje nós vamos iniciar o estudo de ciências, tá certo? Ciências vem falando sobre o nosso corpo, tá certo? O nosso corpinho sobre as mãos, os braços, as pernas, os pés, a cabeça, o tronco, enfim, cada partezinha do nosso corpo, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. Aqui nós temos o corpinho da menina e do menino, tá certo? E nós vamos estudar cada partezinha dessa, tá bom? Cabeça. A nossa cabecinha, nós temos os cabelos, vão pegando aí no cabelinho de vocês, tá certo? Os cabelos, os olhinhos, o nariz, a boquinha, a sobrancelha, as orelhinhas, certo? Então, aqui no nosso rostinho, que é a nossa cabeça, estão todos esses presentes, tá certo? Depois nós temos o tronco. O tronco é essa região do pescoço até bem aqui na nossa barriga. Então, vamos lá observar, cada um observa você, ó, o tronco do pescoço até a barriga, certo? É a partezinha que está ligando tudo, ó, liga a cabeça, liga os braços e liga as pernas, tá? Juntinho do tronco, nós temos os braços, eita, os bracinhos, observa os bracinhos de vocês. E juntinho do bracinho, nós vamos ter as mãos, tá certo? As mãos estão aqui em nosso braço, as mãos com os nossos dedinhos, né? Nós temos cinco dedinhos aqui, ó, na nossa mão. Então, os dedinhos estão na mão, e a mão está no braço, e o braço está no tronco, tá certo? Continuando, nós temos as pernas. Não dá pra ter ação de mostrar as pernas agora, porque eu estou sentada, tá certo? Mas vocês observem as pernas de vocês. Então, as nossas pernas, e juntinho das nossas pernas, vai ter o pé, tá certo? O pezinho do chulé. Quem lavou o pezinho hoje? Hum... Então, ó, aqui está o pezinho da gente, tá certo? Pezinho. Pegadinho na perna. A perna já vem para o tronco, tá certo? Então, agora que a gente observou as partes do nosso corpo, a gente vai falar agora sobre uma parte, que é o nosso rosto, tá certo? Nosso rosto. Cada um de vocês tem um rostinho de um jeito. Ao finzinho do vídeo, o tia vai lançar um desafio, tá certo? Então, fiquem aí esperando, tá certo? Vamos lá. O nosso rosto, nossos rostos, eles são diferentes, certo? Cada pessoa é do seu jeitinho. Então, a tia colocou aqui quatro rostinhos bem diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar o que nós temos no nosso rosto. Hum... A tia colocou aqui, ó, a menininha. E nessa menininha, vamos observar cada parte, tá certo? Seguindo a setinha. Cabelo, ó, o cabelo da menina. A testa, que é essa partezinha aqui, né? Depois nós temos os olhos, tá bom? Temos os dentes. E temos a boquinha. E abaixo da boquinha, que é essa partezinha, nós temos o queixo. E aqui, ó, essa partezinha aí, essa bem fofinha, é a bochecha, tá certo? E aqui, ó, nessa pontinha, o nosso nariz. E aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, são as nossas sobrancelhas, tá certo? Então, essas são as partes que formam o nosso rosto. Agora, no fimzinho do nosso vídeo, eu vou lançar o seguinte desafio. Vocês vão pra frente de um espelho e vão observar o seu rostinho, certo? Assim que observar o seu rostinho, vocês vão pegar uma folhinha em branco e vão desenhar o seu rosto, tá bom? E também vai pedir pra mamãe tirar uma fotinho do seu rosto e enviar pra tia Sandy tanto a foto quanto o desenho do seu rosto, tá certo? Lembre-se de desenhar de acordo com como é o seu rosto, tá bom? Como é a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, certo? Tá combinado? Espero essa folhinha e essa foto ainda hoje, viu, meus amores? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.